Boa tarde a todos, bem-vindos ao FMT de Portas Abertas e agora daremos início à palestra, a palestra, na verdade, a roda de conversa sobre o Laboratório de Águas e Resíduos, o Laboratório de Pós-Colheita, sob o comando do professor Lúcio Gonçalves Barbosa de Oliveira, professor de Engenharia Agrícola e Ambiental do Campus Sinop e da professora Rafaela Felipe, que ela vai falar um pouquinho dela, do projeto e do projeto Gaia, Rede de Cooperação. Olá pessoal, boa tarde. Olá a todos, boa tarde. Pode iniciar a roda de conversa. A senhora está montada, professora. Não, eu achei que ia iniciar pelo vídeo, não tem os vídeos do laboratório do projeto? É, a gente consegue compartilhar o vídeo ou o vídeo já foi mostrado? Não, consegue sim, professor. O senhor está vendo aqui o share screen? Isso. Então, aí o senhor clica lá. Então tá, vamos começar então vendo o vídeo de pós-colheita. Vamos lá. Vamos lá. Acredito que conseguem ver todos, né? Vou dar... Vamos lá. 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 Professor, está sem áudio. Isso, quando nós compartilhamos fica sem o áudio, eu tinha compreendido que vocês se colocariam no vídeo e no tema de transmissão. Então, quando se comprou no laboratório, eles estimulam as informações de farmacêutica natural, ok? Porque com as mostras das farmacêuticas agora, então, eles produzem... ... ... Obrigado. 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 Eu também estou responsável por um outro laboratório, que é o Laboratório de Águas e Resíduos. Eu vou tentar deixar o áudio do computador ligado. Lúcio, eu vou sugerir para o Gabriel colocar, porque quando a gente coloca não funciona e vai ficar girando sem áudio, não tem, né? Seria possível, por favor? Professor, o senhor pode passar o link para mim no chat, que eu acho que eu como moderador o vídeo sai mais limpo, ele sai com o áudio tudo certinho. Vamos tentar, né? Ver se assim dá certo. Posso sim. Está aí no áudio. Está aí no chat. Conseguiu pegar? E o senhor quer que eu passe agora? Melhor, né? Pode passar. Isso. Tchau, tchau. Oi, eu sou a professora Roselene. Oi, eu sou a professora Roselene. Oi, pessoal. Eu sou a professora Milene. E nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso lar. Laboratório de Água e Resíduos. É um laboratório onde nós realizamos muitas análises relacionadas ao monitoramento da qualidade da água, para consumo humano e monitoramento ambiental e também avaliação de resíduos sólidos e líquidos. Em relação às análises de água, nós fazemos monitoramento ambiental da qualidade da água de rios e também para o consumo humano. E nós temos alguns equipamentos, como vocês podem observar aqui, para análises de águas e também resíduos, obviamente, né? Às vezes nós utilizamos os mesmos equipamentos. Aqui nós também realizamos alguns tratamentos de água e efluentes e aqui nós temos as nossas tratamentos discentes que estão trabalhando com o efluente de atendimento sanitário. E aqui nós temos o equipamento que é o flotador por ar dissolvido, que faz a coagulação, floculação e flotação do efluente para a gente verificar a eficiência do tratamento de flotação por ar dissolvido. Nós também realizamos alguns testes e experimentos no reaproveitamento de resíduos sólidos, como por exemplo, lodos de esgoto, lodos de indústrias em que nós aproveitamos para a confecção de novos produtos, como por exemplo, tijolos. Bom, pessoal, nós apresentamos algumas coisas do que nós fazemos no laboratório, mas nós temos outras atividades que são realizadas. Por exemplo, a gente faz o monitoramento da qualidade da água subterrânea e também nós temos outros estudos, conforme a professora Milene vai apresentar. Nós também realizamos a utilização de resíduos sólidos, como adurro, para recuperação de áreas degradadas e também realizamos um tratamento com outros tipos de tratamento para a água e outros tipos de ecoentes também. Pessoal, era isso. Espero encontrá-los aqui em breve e até mais. Tchau! Muito bacana, hein, Lúcio? Legal, né, pessoal? Esses dois vídeos então são do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. O primeiro laboratório, quem é hoje responsável por esse laboratório é a professora Solenir, laboratório de pós-colheita de produtos vegetais. E o segundo vídeo, também do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, o laboratório da professora Roselene e da professora Milene, que trabalha com análise de resíduos e de águas. Rafaela, você quer pedir para eles passarem o teu vídeo e depois a gente faz uma conversa só? Pode ser, por favor, Gabriel. Já te mandei o link. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Vou só mudar a tela aqui, espera só um pouquinho. Tá jóia, muito obrigada. Tchau. 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 Olá pessoal, eu sou Rafaela Felipe, professora aqui na UFMT Campos de Sinop. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto de extensão, chama GAIA, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Nosso projeto surgiu em 2019. Na verdade, nós já vínhamos trabalhando com a agroecologia desde 2017 e a partir disso o projeto foi crescendo e hoje tornou-se um projeto grande, que tem como parceiros a UNEMAT, a Embrapa e a Escola Técnica Estadual de Sinop. Então, o que nós fazemos aqui nesse projeto? Essa área aqui que eu resolvi vir travar para vocês é onde nós temos implantado o nosso sistema agroflorestal. O que é um sistema agroflorestal? De uma forma bem resumida, é uma possibilidade, é um espaço onde a gente consegue plantar frutíferas, espécies florestais não madeireiras, culturas como os grãos, hortaliças e pode ter também o componente animal. Alguns agricultores possuem o sistema agroflorestal, por exemplo, e trabalham junto ali naquele mesmo espaço com a produção de galinhas, de carneiros e outros animais, abelhas. Bom, qual que é o objetivo do nosso projeto? É disseminar agroecologia, tanto aqui dentro da universidade como fora. agroecologia. E o que é agroecologia? Agroecologia é uma disciplina científica que engloba também todo o conhecimento tradicional, que nós aprendemos muito com diversas culturas indígenas, quilombolas. Eles têm um modo de lidar com a terra que é muito interessante e que concilia a produção de alimentos com a manutenção e a preservação das florestas. Então, esse é o nosso intuito aqui nessa área e nesse projeto. A gente produz sem o uso de insumos químicos industrializados, como os adubos, os adubos que a gente conhece, INPK e outros mais, e produzimos também sem o uso de hidrotóxicos. Então, nessa área aqui que nós temos dentro da universidade, no ano passado, a gente produziu mais de 500 quilos de alimentos que foram doados para a comunidade interna aqui do campus e a comunidade externa também. O nosso projeto, ele atende então acadêmicos de todos os cursos da universidade. Hoje nós temos bolsistas e voluntários dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Zotecnia e Engenharia Agrícola e Ambiental. Nós já tivemos também participando aqui do nosso projeto acadêmicos da veterinária e das licenciaturas. Um dos nossos objetivos também é atender a toda a comunidade sinopense, crianças, a terceira idade, com atividades, com cursos e oficinas relacionados à horta, a cultivos de plantas em ambientes domésticos, a cultivo de plantas sem utilização de hidrotóxicos. E está vendo esse espaço aqui atrás? Ele foi construído para isso, para que a gente possa receber você, possa receber a comunidade e realizar essas oficinas aqui. Infelizmente, com a pandemia, tudo paralisou no momento. A gente não está conseguindo fazer esse atendimento à comunidade, de como nós gostaríamos, mas em breve a gente vai receber vocês aqui no nosso espaço, tá bom? E para conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, o Projeto Gaia, eu convido você para acessar, seguir e curtir as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é arroba Projeto Gaia 2019, tá bom? Espero vocês lá, um abraço! Muito bom, Rafaela! Parabéns! Obrigada! Parabéns para vocês também! Eu adorei o tijolo, fiquei curiosa! Legal! Na verdade, esse projeto do tijolo tem desde 2014, é confeccionado com resíduo. Então, é uma parceria entre o Laboratório de Águas e Resíduos e o Laboratório de Construções Rurais e Ambiência. Alguns, já foram feitos vários tipos de tijolos, né? Alguns foram feitos com material de oficina, então resíduo de graxa, óleo... É bem, bem legal! Lúcia, qual que é a destinação? Vocês produzem muito ou não? Já construíram alguma coisa? Fiquei bem curiosa! Na verdade, esses primeiros projetos foram feitos para fazer alguns levantamentos e estudos, né? Foram feitos, então, testes nesses tijolos, testes de resistência e de ruptura e etc. A princípio, foram produzidos pouca quantidade, né? Porque a gente também não tem como produzir bastante ainda, né? E foram feitos testes preliminares de materiais. Mas se aquele material, se era possível construir em grande quantidade esses tijolos. Mas ainda a gente não construiu nada, não, com esses tijolos. Eu acho muito legal que a gente tem muito resíduo de material de construção, por exemplo, né? E é difícil separar, né? Concreto, é um pouco de cada coisa e a gente sempre fica... Eu gosto de acompanhar o pessoal, né? Que trabalha com resíduos, tem a Tati aqui em Sinop, né? Do PEV. E é sempre uma ansiedade que a gente tem, né? Nossa, daria para fazer tanta coisa, daria... Então, assim... Existem, então, pessoas fazendo, vocês estão fazendo, né? E quero que isso cresça e, enfim... Que realmente frutifique, que possa, quem sabe, produzir a gente ter alguma coisa dentro da universidade, né? É fruto aí dessa... Desse projeto muito bacana. Até antes da pandemia, agora na pandemia é mais difícil, né? Mas até antes da pandemia, esses projetos, faltava aluno. A universidade aqui em Campos é pequena, então esses são vários projetos, né? Então, acaba que a gente concorre com o número de pouco de alunos, né? Quem sabe essa... O FMT de Portas Abertas não possa trazer para nós mais alunos. E aí acaba que algum desses projetos meio que engaveta por falta de alunos. A engenharia agrícola é uma entrada semestral de apenas 40 alunos. Então, são tantos projetos que às vezes faltam. E ultimamente, principalmente nos barra 2, estão entrando poucos alunos, né? 14, 4, varia bastante. Aí falta um pouco de alunos para a gente conseguir manter todos esses projetos. Porque só nós, professores, não damos conta de tanta coisa que a gente precisa fazer. Mas eu também tenho uma pergunta para você. Por que Gaia? De onde que veio Gaia? Ah, boa pergunta. Então, quando nós pensamos no projeto, nós temos um professor de filosofia no grupo, né? O professor Leonir da Unemate e o professor Denis, que é da área da matemática, também da Unemate. E eles já tinham lido a teoria de Gaia, né? Um livro super famoso. E a gente discutindo que as nossas ideias, elas vão de encontro, né? Ao que está proposto por esse autor, enfim. É uma conexão, é uma rede, né? Então, Gaia é Mãe Terra e todos nós estamos conectados, né? Então, inclusive, com relação às consequências de nossas atitudes e tudo mais. Então, surgiu nesse sentido, né? A gente queria propor uma ideia onde cada um se sentisse realmente pertencente a essa unidade maior, a esse planeta. E que com as nossas ações a gente pudesse, né? Então, ter um bairro mais saudável, uma cidade, um estado, um país, né? Enfim. A gente pensando pequeno, mas muitas pessoas pensando pequeno e a gente realmente ter atitudes que façam a diferença, né? E aí, a nossa proposta, como era trabalhar muito ainda, né? A questão da saúde, da alimentação, a gente foi amarrando, né? Então, a questão dos resíduos, achei muito bacana que o nosso foco também é aproveitamento de resíduos nas propriedades, mas os resíduos orgânicos que podem, por exemplo, virar bioinsumos. Então, toda a nossa base, a nossa adubação, digamos assim, a base de saúde no solo vem da produção, na verdade, tanto dos ciclos naturais ali da matéria orgânica, trabalhando a diversificação das áreas através dos sistemas aroflorestais, como esse input, né? Essa energia externa, ela é externa entre aspas, mas a ideia é que ela venha da própria propriedade, né? Então, o esterco ou um galho de árvore que vai virar um biochar, né? Que é um condicionador de solo, o carvão vegetal, o soro de leite, que às vezes não tem muita utilidade, a gente usa também, o melaço da cana, então, todos esses insumos, digamos assim, né? Nós procuramos aproveitar dentro das propriedades, porque quando eles estão juntos, misturados, né? E quando a gente fornece, por exemplo, um esterco, fresco ou seco, a gente está colocando ali também bactérias, e aí esse manejo, esse processo de fermentação, colocando também pó de rocha, a gente está enriquecendo esses compostos e essa é a nossa base. Então, não utilizamos os insumos industrializados, os insumos químicos industrializados, ou se usamos muito pouco, né? Nosso projeto é de transição agroecológica, então, em alguns momentos, se necessário, a gente usa, mas, felizmente, até agora, assim, a gente está conseguindo trabalhar com esses materiais. Esse eu te respondi, fui até um pouco além, né? Foi bacana. Eu não sei, quem está mediando a nossa conversa é a Rebeca, se tiver alguma interação no chat, e se quiser passar para a gente alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode responder. Enquanto isso, teve outra dúvida que me surgiu, você disse lá no vídeo, produziu 500 quilos de alimentos, você consegue me dizer mais ou menos o tamanho da área que vocês estavam usando aqui da UFMT? Olha, eu não sei se você conhece ali a nossa área, atrás do pé de galinha ali do bloco, né? Então, a gente começou a área com mais ou menos 300 metros quadrados, e aí a gente foi utilizando ali as bordas, tinha uma área muito compactada, então, a gente trabalhou inicialmente com uma planta que chama... Nossa, fugiu o nome agora, daqui a pouco eu te falo, que ela é capaz de fazer essa... de quebrar essa... Nossa, fugiram todas as palavras agora. Essa compactação, né? Que estava ali na área de entratator, era uma área que a antiga pessoa que cuidava lá, Dona Dora, quase não plantava ali. Então, a gente foi ocupando esses espaços que estavam bem ruins, digamos assim, né? Em termos de vida no solo mesmo, muita compactação. Então, iniciamos nesses 300 metros quadrados, eu acho que essa colheita, se a gente for levar em conta, assim, a área, mais ou menos uns 500, 600 metros quadrados que a gente colheu, né? Esses alimentos. Hoje a área tá um pouquinho maior, então, a gente foi... Nós fomos manejando, né? Colocando muita semente de adubação verde, o próprio resíduo orgânico do campus, né? Os restos de folhas foram muitos pra lá, muito, assim. E hoje a gente fez uma análise recente dessa área que era muito compactada, muito mesmo. A matéria orgânica tá em torno de 4%, né? Então, em um ano, assim, de projeto, fazendo esse manejo, a gente já viu uma grande transformação naquela área. e foi... Só preciso lembrar o nome da... Nossa! Cici, já te lembro. Outra coisa, hein? Pelo que você tá me falando também, vocês não usaram, então, muito maquinário, implemento nessa área, pra subsolador, arado, nada disso? Você tá sem áudio, eu acho que... Ai, desculpa. Eu lembrei a planta, tá? Nabo forrageiro. Então, é uma planta, assim, excelente pra vir no início, quando o solo tá compactado, antes de ir até, né, uma outra planta que vai ter função ali de adubadeira, que a gente chama, né, uma... de adubação verde, é recomendada. A gente viu muita... muita diferença. Aí, no início, pra organizar os canteiros, tudo, a gente entrou com um motocultivador. É o que eles chamam de tobatinha, né, tobata. E é a única... É o único que a gente usa ali ainda, né, na área. Então, a gente evita fazer... No início, a gente faz, né, esse preparo do solo, digamos, com calcário, a gente fez calagem, tudo certinho. Mas aí, depois, a gente evita fazer esse revolvimento do solo. Mais pesado, especialmente, né? Ah, que bacana. No chat, será que tem alguma pergunta? Pessoal... Eu acho que tá bem tranquilo. Não temos nenhuma pergunta até o momento, né? Ah, interessante. Se aparecer alguém, algum questionamento, você pode interromper a nossa conversa e... e colocar. Tudo bem. Ô, Lúcio, deixa eu te perguntar do primeiro vídeo, uma pena que cortou a parte do áudio, mas seria, basicamente, é pós-colheita, né, de hidrãos. Então, não. Na verdade, pós-colheitas de produtos vegetais. Então, a gente também trabalha um pouco com culturas perene. Então, há bastante trabalho para armazenar e manter a qualidade de hortaliças, por exemplo. Então, todo ano sempre tem algum trabalho com beneficiamento de frutas, legumes. E aí é monitorado bastante a qualidade desses vegetais. Então, tomate, pepino, berinjela. Então, é feito bastante esse trabalho nesse sentido. É óbvio que, devido ao município, que está localizado numa região grande produtora de grãos, muito trabalho nessa linha de produção de armazenamento de soja, milho. Mas há também vários e vários trabalhos que saíram nesse sentido. Então, é um trabalho que a gente gosta muito de fazer, é produção de embalagem, até mesmo trabalhar com sensores, né, instrumentação de baixo custo para armazenamento de semente. Então, técnicas novas para conservação de produtos de frutas, legumes, verduras. Então, sempre tem alguém estudando isso. Então, armazenamento, por exemplo, de tomate. Então, a gente sempre divide uma galera que faz esse armazenamento refrigerado, está tratado com ozônio, micro-ondas. Então, é feito vários estudos nesse sentido também. É óbvio, né, não dá para fazer tudo, mas sempre a gente tenta ir inovando, mudando um pouco a galera e buscando novas tecnologias de armazenamento de produtos vegetais. Nossa, que legal! Olha só! Eu não sabia de tudo isso. Muito bom! Porque é algo que a gente sempre fica na dúvida, porque a gente sabe que muita produção, né, das olerículas em geral, vem de fora aqui de Sinop. Tem muita coisa aqui, tem muito agricultor aqui, mas algumas coisas vêm de fora. E o pessoal sempre reclama, né? Poxa, a hora que eu levo para casa, passa dois dias, está estragado. Então, assim, é muito legal saber. E o pessoal, às vezes, compra, por exemplo, da Feira do CantaSol aqui, né, na Unemate. E aí são muitos relatos, né? Nossa, isso aqui durou 15 dias na minha geladeira, porque às vezes era um maço grande e tal. Então, é legal. A gente sabe, é óbvio, né? Às vezes vem de São Paulo, sei lá, vem de alguma cidade do sudeste, então passa aí vários dias, né? Mesmo no caminhão refrigerado, né? Tem toda essa questão do consumo também, né? Do combustível. E aí, realmente, chega para a gente já com uma qualidade inferior, né? Mas é bom, porque... Até ficou uma dica aí, futuramente, se tiver alunos, né? Comparar também a nossa produção ali arrecológica, né? Será que uma produção, né, sem a utilização dos químicos vai ter uma vida útil maior? Eu acho que já tem até alguma coisa na literatura, mas é bacana porque nosso clima aqui é totalmente diferente, né? Às vezes a gente encontra trabalhos mais em áreas de cinturão verde, onde a produção de hortaliças é realmente o carro-chefe, né? Então, fica aí uma possibilidade, quem sabe futuramente a gente colher e já levá-la para o laboratório, né? Para fazer algum teste. E o que vocês têm produzido lá? Quais são os produtos? Ah, então, a pandemia deu uma... É que, assim, na verdade, muito trabalho. A gente está, agora, com o projeto financiado, a gente está indo muito para o assentamento, né? Fazer a implantação de sistemas aeroflorestais. Então, a gente tem muito trabalho para fazer aqui no SAF, mas, em termos de produção, a gente deu uma desacelerada para dar conta. Então, o que a gente tem colheita semanal, por exemplo, banana. Isso já tem mais de... Deve ter o quê? Um ano... É, fez um ano. A gente já está na terceira safra que a gente está colhendo toda semana. Cole banana. E aí tem, né? As abóbras, pimentas... A gente já produziu de tudo um pouco ali, né? Pimentão, cenoura, beterraba, couve, alface, almeirão, rúcula, tomate, milho. A gente já plantou, mas foi numa área que estava um pouquinho mais judiada. Não tivemos uma produção legal, mas a gente vai implantar novamente. Então, assim, bem diverso. E as frutas que já estavam ali, né? As fruteiras goiaba, acerola, pitanga, muita mandioca. Bastante mandioca também a gente colhe. Ah, e pepino. Ah, é bastante coisa. Assim, tem uma lista de mais ou menos 300... 300, ó. 30 espécies dessas que estão nos 500 quilos, né? Mas na área toda ali a gente já chegou a ter, contabilizando tudo, 100 espécies diferentes nessa área. Entre as adubadeiras, hortaliças, as frutíferas, alguma espécie madeireira, tem uma castanha lá no meio também, tem jatobá, enfim... É bem diverso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Vocês chegaram a ter algum, por exemplo, algum produto que vocês precisaram, de repente, fazer algum processamento com ele? Algumas picles, por exemplo? Então, nós plantamos um pepino, que era para conserva. Ah, mas esse pepino é incrível, assim. Você tem que ficar lá quase que esperando ele crescer. Fica muito rápido. De um dia para o outro ele passa do ponto e ele fica muito grande. Então, assim, esse a gente não conseguiu, mas a ideia era a gente ter um produto pensando também nesse processamento. Mas a gente não conseguiu colhê-lo a tempo. Então, ele sempre passava, ficava maior, mais gordinho. Mas é uma possibilidade, porque a gente vê essa demanda do campo. Principalmente os muito perecíveis. Então, a ideia é trabalhar algum processamento para evitar as perdas, né? O desperdício mesmo. Então, o pessoal tenta fazer alguma coisa, mas, mesmo assim, dependendo da cultura, ainda estraga ou passa um pouquinho, enfim. Vocês fazem também alguma coisa lá nesse sentido? Então, de processamento de perecíveis, não. É mais estudo de como armazenar, né? Então, normalmente, é feito essa análise. Então, a gente, às vezes, compra vários quilos, né? Vamos supor, o pepino, armazena ele em duas, três processos diferentes. Às vezes, faz tratamento dele diferente, com cera de abelha, ozônio, e só na geladeira, como testemunho. Então, é mais nessa linha de pesquisa, né? E isso é aberto ao aluno. Então, isso é utilizado até dentro da disciplina. Então, é dado ao aluno para que ele escolha qual produto ele vai querer trabalhar e qual processo ele vai querer beneficiar. como é que ele vai querer tratar esse produto, né? Isso é bem interessante, porque é uma disciplina onde a gente pode explorar a criatividade do aluno. É óbvio que, depois que ele escolheu, é feito todo um processo de análise de tamanho, pesado semanalmente. Tem todo um trabalho bem pesado por trás disso, que faz parte aqui dentro da academia. Mas são bons aprendizados que surgem, né? Porque uma coisa é você falar para o aluno explicar todas as técnicas e outra coisa é ele colocar a mão na massa para ver realmente esse ganho. Esse ganho não, né? Mas manter a qualidade do produto colhido ali, né? É bem interessante. Professores, nós temos quatro perguntas. Vamos lá. Quando abrem as inscrições para esses projetos? Acho que são duas bem pequenininhas. É quando abrem inscrições para os projetos? E o que é Cinturão Verde, primeiramente? E depois eu encaminho para as outras. É contigo, Nafaela. Vamos lá. Do projeto Gaia, falo que a entrada é constante. Então, nós já organizamos, assim, no início do semestre, sempre um processo seletivo. Mas agora com a pandemia, os alunos nos procuram. Aí, o que eu recomendo? Ah, então venha, participa com a gente das reuniões para entender o projeto, né? E aí, quando tem oportunidade de visitar a área e fazer um dia de prática. Então, nós... Só que assim, as nossas práticas, hoje, elas estão restritas. Então, nós trabalhávamos sempre em mutirão. O que seria um mutirão? A gente reunir todo mundo do projeto, né? Faz um planejamento de atividades e o dia rende bastante. Todo mundo colocando a mão na massa. Por conta da pandemia, a gente não pode fazer, né? Por conta da segurança, nós reduzimos, então, essas atividades com aglomeração. Mas todos os dias, ou de manhã ou à tarde, nós temos trio, né? Com três acadêmicos, para fazer molhar, irrigar. A gente trabalha com planta. A gente não consegue simplesmente, né? Não, vamos parar tudo. Não podemos. Então, a gente, com muita segurança, a gente faz... Continua fazendo o manejo. Então, não tem uma... Uma data, tá? Pelo menos por enquanto. É só entrar em contato mesmo comigo. Pode ser pelo Instagram. Posso deixar o contato, né? Para iniciar as atividades. Ou conhecer o projeto, pelo menos, tá? E o Cinturão Verde são áreas ou regiões, né? A gente chama, especialmente cidades ou regiões, em que é muito considerável a produção de hortaliças, né? De um modo geral. Não só de hortaliças, né? Mas, especialmente, de hortaliças também. De fruteiras, né? De frutíferas, por exemplo. Então, tem algumas cidades em que a agricultura familiar, ela produz muitos desses alimentos. E aí, a gente chama, né? De áreas de Cinturão Verde. No nosso caso aqui, o forte, né? É a produção de hidrãos, né? O Mato Grosso, a nossa região aqui de Sinop, é conhecida por essa grande produção de hidrãos. E existem regiões no Nordeste, no Sudeste, no Sul, aqui no Centro-Oeste também, que são conhecidas como Cinturão Verde por essa quantidade, né? Pronunciada de agricultores que produzem esses alimentos, né? De base alimentar, especialmente. Aquilo que chega na nossa mesa, né? As hortaliças, os legumes, as frutas. Então, de forma bem resumida, seria isso. Caminhando para outra pergunta. Eu não entendi muito bem, mas é assim. Existe alguma possibilidade de contaminação de agrotóxicos, agrotóxicos contaminando essa plantação de hortaliças pelo ar? Porque a gente, eu acredito que é porque a gente vive num estado extremamente agricultor, né? Aí a gente tem aquelas poluições, não sei como é que fala, pelo ar. Sim, é uma pergunta super recuente. Inclusive, na disciplina agora que eu ministro de agroecologia, vai ter uma roda de conversa sobre isso, né? É possível produzir alimentos orgânicos aqui na nossa região? Então, já vou fazer uma propaganda aí que vai ser uma disciplina aberta. Eu vou, a gente vai disponibilizar depois na página do Projeto Brian, né? Essa, a programação vai ser via YouTube, enfim. Mas sim, existe um risco, claro, é um risco considerável. Existe uma, um limite, né? A gente pode dizer assim, que a gente precisa manter de distância dessas culturas, né? Convencionais. E tem os cuidados que a gente pode tomar. Tanto nós que estamos desse lado produzindo sem os agrotóxicos, como os agricultores convencionais. E é bom que a tecnologia, né, Lúcio, pode ajudar isso. O pessoal das máquinas, por exemplo. Então, vai fazer uma pulverização. Tem o horário certo do dia para fazer. Tem os... Me ajuda, Lúcio, o nome dos implementos, né? Com bicos diferenciados, para evitar tanto desperdício, né? Desses produtos químicos, quanto evitar essa perda, né? Por, como falar, as gotículas, né? Que podem sair dali e serem levadas a longa distância. Então, tem todo um cuidado que pode ser feito pelos dois lados. É claro que, por exemplo, uma pulverização aérea torna-se mais difícil, né? A gente viu alguns casos, inclusive aqui no Mato Grosso, onde agricultores orgânicos perderam toda a sua safra por conta de uma pulverização aérea, né? Que daí é mais difícil você limitar. E, nesse caso, se eu não me engano, acho que até foi algo criminoso. Mas, enfim, tem que ter todo esse cuidado. E o que o agricultor, né? Agroecológico, orgânico, pode fazer também. Na verdade, ele deve fazer, um dos princípios, fazer a barreira verde. Então, a gente trabalhar toda a propriedade no sentido de colocar árvores, né? Ou vegetação que possa proteger, né? Dessa deriva que vai vir de outra propriedade. A gente sabe que isso também, talvez, não seja eficiente. Mas são alternativas que a gente tem, né? Para poder evitar essa contaminação. E, em Sorriso, por exemplo, nós temos agricultores certificados orgânicos e eles conseguem produzir, né? Eles estão em áreas um pouco mais isoladas, né? Dos cultivos convencionais, especialmente de soja, milho. Mas, quando a gente fala até de deriva, nem sempre é só dessas monoculturas. Os agricultores convencionais de hortaliças também, quando eles usam os agrotóxicos de forma inadequada ou fazem uma aplicação inadequada, pode prejudicar o seu vizinho, né? Então, a gente tem todo mundo ter, tomar esse cuidado, né? Se o agricultor vizinho não puder deixar, lançar a mão, né? Daquele agrotóxico. Mas, então, ele respeitar, né? Todas as normas de segurança, digamos assim, para reduzir ao máximo essa deriva para o vizinho. Se você tem alguma coisa, Lúcio, para complementar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando a senhora fala dessas barreiras verdes, é tipo sistemas agroflorestais? Ou é outro tipo de barreira? Isso. Vamos só entender. Os sistemas agroflorestais, que é aquele que eu mostrei no vídeo, é o sistema, é o que a gente chama de agroecossistema. É o sistema onde eu vou implantar os meus cultivos. E aí, como ele é agroflorestal, eu posso trabalhar ali naquele mesmo ambiente, tanto as hortaliças, como os grãos, como as árvores. Então, eu organizo aquele ambiente para que eu possa aproveitar a luz e produzir várias espécies ao mesmo tempo. Quando eu falo de barreira verde ou barreira contra vento, o movimento, existem vários nomes, dependendo o profissional ou a região, é a barreira que eu vou implantar ao redor desse sistema, por exemplo. Ou ao redor da minha horta, ou ao redor da minha roça, enfim, do meu cultivo. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Ali na UFMT, por exemplo, a gente tem sanção do campo, na cerca. Ele forma uma cerca viva. Ele também é uma barreira contra o vento, que pode chegar com muita velocidade e derrubar as minhas árvores, por exemplo. E ele pode ser também uma barreira contra esse agrotóxico que pode chegar. Então, ele tem essa dupla função. Eu posso usar árvores como eucalipto, então, com uma altura maior, dependendo do meu objetivo, o que eu estarei cultivando ali. Então, são coisas diferentes. A barreira pensa que é realmente uma barreira. eu colocar plantas ao redor do meu cultivo. E esse meu cultivo, ele pode estar, né? Pode ser um sistema agroflorestal. E aí que eu vou trabalhar com toda essa diversidade. Entendi. Muito obrigada. Acho que eu não ia complementar isso. Na verdade, não. Tu comentou sobre alguns acidentes com agrotóxico. Eu acredito que todos são criminais. que você falou assim, que acha que pode ser criminais. Eu acredito que todos são. Aqui no laboratório, hoje, agora, eu estou no laboratório de automação e controle. Aqui no laboratório de automação e controle, da engenharia agrícola ambiental, a gente tem, até não está nos atrapalhando agora, mas a gente tem alguns equipamentos aqui, que avisa sonoramente, ele começa a apitar toda vez que o vento, aqui na universidade, ultrapassa um valor determinado. Então, esse equipamento, ele é fundamental para quem faz qualquer tipo de aplicação hoje de agrotóxico. É óbvio que se não houver uma cobrança dos órgãos governamentais, as pessoas acabam que não colocam ou faz vista grossa. Então, a gente tem aqui, não é um valor exorbitante, é um valor até que razoavelmente barato. Então, a gente consegue monitorar a velocidade do vento, a gente sabe no quanto está ventando, mas se isso ultrapassa algum valor, a gente estuda aqui. A gente já chegou a registrar aqui na UFMT, esse ano, ou final do ano passado, na verdade, foi final do ano passado, ventos de até 80 km por hora, dentro da UFMT em Sinófrica. Chegou até a destelhar uns laboratórios de hidráulica aqui. Então, por mais que a gente acredite em estar em uma região que não tem tantos ventos, mas tem. E, às vezes, uma aplicação fora, que eu falo fora do período e da velocidade do vento, é bem complicado. Assim, a natureza nos ajuda bastante que a hora que a gente tem maior incidência de vento na nossa região, dentro que eu falo de constância e não de velocidade, é agora. E, agora, as grandes culturas não estão em tantas aplicações assim, né? Mas é a maior velocidade de vento no nosso verão. Aí, às vezes, o pau está caindo, a folha é vendendo para tudo quanto está lado, né? Eu falo... Mais uma pergunta. Os senhores fazem alguma parceria com os outros cursos do tipo engenharia de alimentos ou ciência e tecnologia de alimentos, principalmente para utilizar esses alimentos que colhem, né? Ou fazer análise desses alimentos? Com os cursos, não. Vamos dizer, pela distância, né? Aqui em Sinop não tem... Acho que deve ter, mas numa universidade que pega um instituto particular curso de alimentos, se eu não me engano, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas a gente, às vezes, faz com algum outro professor da área. Mas com algum dos cursos aqui em Sinop, pelos nossos laboratórios da engenharia agrícola, são poucos essas parcerias. Nós do projeto não fizemos, mas estamos abertos aí a fazer, né? Tranquilo. Nós trabalhamos... É uma equipe bem multidisciplinar. Na verdade, é multi, inter e transdisciplinar. Ou seja, a gente coloca os projetos para se conectarem mesmo as pessoas, na verdade, né? Os pesquisadores e professores ali. Então, seria uma boa, né? A gente até tem algumas pessoas da FACIP, por exemplo, da área de nutrição, que estão iniciando algumas coisas com a gente também. Estamos à disposição. Acho que é muito bacana que, assim, cada um... Uma vez uma professora falou uma coisa bacana. Ela falou, não, é tão boa essa parceria, porque eu jamais montaria um experimento tão grande ou implementaria uma área tão grande. Mas já que ela está aqui, eu só vou lá fazer uma coleta, por exemplo, de solo ou várias, e vou estudar aquela área que era algo que você não iria fazer, né? Então, assim, a gente está aberto, assim, a essa possibilidade de fazer, né? Nos falta tempo mesmo para correr atrás, mas se a proposta chega, se tem algum aluno, por exemplo, interessado de outra universidade, a gente está à disposição para fazê-los. Rafaela, você comentou, e eu vou aproveitar, que você vai dar uma disciplina aberta, né? Uma coisa que talvez as pessoas não saibam, projeto de extensão não necessariamente o aluno tem que ser da UFMT, ou, vamos dizer, aqui do campus de Sinop. Então, o projeto da professora Rafaela é extremamente apaixonante. Então, às vezes, a pessoa decidiu não participar da UFMT, não vai fazer algum dos cursos da UFMT, vai fazer um curso de qualquer outra universidade, ele ainda pode participar do projeto de extensão. Ou, até mesmo, ele não vai fazer uma faculdade agora, vai fazer depois. O projeto de extensão permite que o aluno, devido, a pessoa possa vir, utilizar, participar. E, como um aluno, como um professor, aqui, a extensão permite isso. Estou certo, Rafaela? Poderia ter feito esse? É, Lúcio, ótimo. Você lembrou. Eu preciso até lembrar disso mais vezes. Nós temos dois alunos, dois alunos não, né? Dois membros externos da comunidade, e um, inclusive, finalizou o ensino médio, está esperando o Enem aí para poder fazer e ele quer entrar na UF. E ele fez a disciplina de obrigatória, optativa de aeroecologia como ouvinte. Ele fez toda a disciplina. E aí, como que a gente consegue fazer? Da mesma forma que eu vou abrir agora, a gente faz um link, né? Eu trabalho as disciplinas bem no tripé, ensino precisa extensão. Então, eu consigo fornecer um documento para esse, né? Para esse membro externo, de que ele participou, coloca cargo horário, as atividades, tudo certinho. Então, muito bem lembrado, nós temos, né? Comunidade externa. Eu só não divulguei isso mais agora, por conta da pandemia, mas a ideia... Já foram atrás da gente senhoras que querem... Ah, eu queria vir toda sexta-feira de manhã cuidar, ajudar, cuidar do SAF. Então, agora não podemos, mas espero que em breve, sim, muito bem lembrado. É o papel da extensão também, né? O papel da universidade é servir a comunidade. Então, é importante a gente relembrar isso. Obrigada, Lúcio. E obrigada pelo elogio aí do projeto. Super feliz. Muitas mãos, muitas mentes. Estamos sempre abertos, né? A receber outras pessoas, a trocar também dentro da universidade, inclusive. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer... Nós temos só mais uma perguntinha? Qual seria o link do projeto dos senhores? Os senhores poderiam disponibilizar... Bom, o laboratório, ele, na verdade, tem rede social, vocês podem seguir, e ele é aberto contínuo. Então, ele é uma sala da UFMT, vamos dizer assim, que é aberto a todos os alunos, toda a comunidade que pertence à academia. Então, alunos, visitantes, etc. Só que os laboratórios, às vezes, funcionam com alguns vínculos. Às vezes, se há alguns projetos de pesquisa, você tem que ter algum vínculo com alguma universidade ou com algum sistema de ensino. Mas os projetos de extensão que rodam dentro desses laboratórios podem... Pode ser qualquer pessoa. Diferente, às vezes, de um projeto de extensão, um laboratório, ele engloba vários outros professores e vários outros cursos, vários outros institutos até. Por exemplo, tem alguns laboratórios que trabalham desde professores lotados no Instituto de Ciências Agrárias até professores da saúde e até professores de ciências naturais. Por exemplo, o laboratório de automação que eu estou agora, nós estamos desenvolvendo em parceria com um projeto, em parceria com o pessoal da saúde, da medicina e da enfermagem. Então, isso, às vezes, é aberto. Então, a gente não tem, assim, ah, um link específico do projeto. É diferente da Rafaela, que vai passar aí para vocês. Eu coloquei, eu não sei se as pessoas que elas entraram em uma outra sala, não é pelo YouTube, né? Mas, enfim, eu deixei lá também, do Instagram e do Facebook, é arroba projeto Gaia 2019. Então, a gente está sempre à disposição, especialmente no Instagram, a gente utiliza menos o Facebook, o Instagram é muito dinâmico. A gente acabou que usa também o Facebook, mas, né, quem quiser conhecer pelo Instagram, está mais completinho, a gente consegue ter um controle melhor. hoje eu fico até meio um pouco perdida no Facebook. E estamos à disposição com esse endereço aí, arroba projeto Gaia 2019. Bom, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, aos nossos palestrantes de hoje, senhora Rafaela e o senhor Lúcio. Muito obrigada. E aos participantes, devem se dirigir à próxima atividade. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada pessoal, um abraço. Tchau, até mais. Professora, só para avisar que eu coloquei, o que a gente tem acesso aqui, é o que a gente está agora, é o Zoom que é só para os participantes e moderadores. Aí o pessoal do evento, ele assiste em outra sala, né, no próprio site do evento. Aí eu coloquei lá o arroba do projeto. Ah, muito obrigada Gabriel, ótimo. Até mais, fantástico. Tá bom, até. Obrigada, viu? Perfeito, obrigada. Tanto o laboratório quanto o projeto, sensacionais. Muito bom. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.